Passa, fita pra essa louca, nunca me supera Já falei pra ela que eu gosto de outras minas Se terem voada, pode ir pra quem nas convida Vai pra me pegar, agora tem que entrar na fila Passa, fita pra essa louca, nunca me supera Já falei pra ela que eu gosto de outras minas Se terem voada, pode ir pra quem nas convida Vai pra me pegar, agora tem que entrar na fila